Como sabe, nós assinamos aqui um acordo de cooperação técnica com a FAO e a FAO disponibilizou alguns técnicos de apoiar a Cplp principalmente para a implementação da estratégia de segurança alimentar e nutricional e eles fizeram um bom trabalho, estão fazendo um bom trabalho. Um dos pontos que eu levantei com o Diretor-Geral é que como este protocolo ele expira no fim deste ano, em dezembro deste ano eu fui fazer uma solicitação ao Diretor-Geral para prolongar este protocolo portanto não terminasse em 2015 porque ainda tinha muitas ações que temos que desenvolver. Em segundo lugar também nós vimos que a campanha que nós estamos fazendo Juntos contra a Fome nos nossos países, fizemos um balanço agora no 31 de dezembro deu alguns resultados em termos de recursos financeiros que nós vamos utilizar no financiamento de dois projetos de agricultura familiar em Cabo Verde e em Guiné-Bissau. Portanto, vim formar o Diretor-Geral e a campanha Juntos contra a Fome embora não tenham dados grandes resultados como nós estávamos à espera mas produziu alguma coisa para dar um sinal às nossas populações de que a Cplp, juntamente com a FAO, estão trabalhando precisamente para melhorar a agricultura, para melhorar a situação de fome nos nossos países a começar por esses dois países que eu falei há pouco tempo. Depois vimos também questões operacionais da representação da fome em Lisboa a necessidade de dar-nos mais dinâmicas, a maior cooperação entre nós Cplp e a FAO em Lisboa foi um tour de horizonte das relações da FAO com a Cplp.